A gente destaca agora aqui uma informação de São Paulo que registrou o primeiro caso de superfungo em um bebê prematuro. O diagnóstico foi confirmado pelo Hospital da Mulher da Universidade Estadual de Campinas. A repórter Soraya Lawandi acompanha essa informação, esse caso. O que já se sabe sobre esse caso, hein, Soraya? Olha, Tiago, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que este caso se trata, então, do primeiro registro de superfungo dentro do estado de São Paulo. Segundo a unidade que fica em Campinas, o diagnóstico de superfungo saiu no dia 18 de maio e, como você disse, se trata de um paciente, um bebê prematuro. A partir dessa identificação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, então, todas as medidas de prevenção e controle foram implementadas pelo hospital. E eles lembram que ainda o hospital continua e pode continuar a realizar atendimentos e também partos. O bebê não teve nenhuma complicação por conta desse superfungo. Claro que o estado de saúde dele ainda inspira cuidados justamente por se tratar de um bebê prematuro, né, por conta dessa prematuridade e também por conta do seu peso baixo. A vigilância sanitária agora monitora a investigação e as medidas implementadas. Segundo os especialistas, esse fungo pode não oferecer risco às pessoas saudáveis, mas pode levar à morte quem tem um sistema imunológico de saúde debilitado. O candida auris foi identificado pela primeira vez no Japão em 2009 e depois se espalhou por países na Europa, também na África, Ásia, Oceania e nas Américas. Bom, claro que ficamos atentos em alerta em relação a isso. Soraya Laonde, até mais tarde.